Hoje nós estamos aqui com um animal mais difícil de manusear É uma Epícara de Sincra, conhecido também como jibóia arco-íris Essa daqui é bem grandona, como vocês podem ver, e ela tá... Meu Deus do céu! Realmente, ela é bem pesada, é um animal muito conectado com o pet São animais realmente muito grandes E pra mim, é um animal top 1 pra você ter com o pet É um animal muito fácil de cuidar, muito fácil de se alimentar Manuseio muito calminha também A gente tem que ser muito linda também Essa daqui é bem grandona mesmo, nunca tinha visto uma desse tamanho A famosa Epícara de Sincra, conhecida também como jibóia arco-íris A famosa Epícara de Sincra